Olá, tudo bem? Neste vídeo, eu quero deixar para vocês algumas dicas de o que vocês podem fazer quando simplesmente dá branco no meio de uma prova. Vocês estudaram pra caramba, estão preparados para a prova, mas quando você lê aquela questão, simplesmente deu branco, some o arquivo da sua mente. Então, a primeira dica é usar os sistemas representacionais para acessar as informações. O que são os sistemas representacionais? A nossa mente classifica toda a informação que vem do mundo em visual, auditivo e sinestésico. Se você simplesmente elevar os seus olhos para o lado esquerdo, você estará acessando o sistema visual. Faça isso enquanto você medita sobre a pergunta que você tem que responder naquela prova. E procure se lembrar, não da resposta, mas do que você estava vendo quando você estudou aquela questão. Lembre-se da cor dos livros, de figuras que haviam nas páginas, lembre-se de vídeos que você estava assistindo, de aulas, de gestos dos professores. Continuando por essa dica, traga seu olho aqui na horizontal para o seu lado esquerdo e procure se lembrar, não da resposta, mas do que você estava ouvindo quando você estava estudando este exercício. Essa questão. Se você estava ouvindo um vídeo, uma palestra ou uma aula, ou mesmo se você estava lendo um texto ou explicando um texto para alguém. Então, você terá acesso a informações auditivas relacionadas ao momento onde você estava estudando e provavelmente vai acabar se lembrando da resposta. Continuando ainda por essa linha, traga depois seu olhar um pouco para baixo e procure se lembrar do que você sentia no momento que você estava estudando este assunto. Se era um dia quente, se era um dia frio, se você estava com fome, com sede, se você estava cansado, se você estava animado ou desanimado. Lembre-se daquelas sensações que você sentia enquanto estudava aquele assunto especificamente. E isso vai começar a trazer insights de qual seria a possível resposta para esse assunto. Se você se lembrar de um fiozinho da resposta, a resposta vem inteira e você consegue realmente resolver essa questão. A segunda dica para se lembrar de uma resposta de uma questão que você já estudou, mas ela simplesmente desapareceu da sua mente na hora da prova, é você procurar se lembrar de assuntos relacionados ao tema. Mesmo que você não saiba a resposta exata, pense o que você estudou antes de ter estudado aquele assunto. Quais são os temas que você estava estudando, os exercícios que você fez e que levaram até o dia em que você estudou especificamente o assunto que responde àquela questão. Você também pode pensar o que você estudou imediatamente após aquela questão. Por exemplo, o tema que você está estudando era a base para construir um conhecimento do assunto seguinte. Qual era o assunto seguinte? E provavelmente o assunto seguinte, ou seja, a continuação daquele tema vai te trazer as respostas que você está procurando. A terceira dica que eu vou deixar para vocês, ela começa no momento do estudo. Quando você estiver estudando, qualquer assunto que você estiver estudando, terminou de fazer os seus exercícios, terminou de ler sua apostila ou de assistir a sua palestra ou a sua aula, feche os olhos por um minuto, respire profundamente e imagine na sua frente um grande armário de gavetas. Escolha uma gaveta e imagine, use a sua imaginação mesmo. Pegue da sua mente, você pode até fazer isso com a mão. É como se você estivesse retirando aquele conhecimento e colocando dentro daquela gaveta imaginária. Feche aquela gaveta e anote o tema do assunto na frente da gaveta, ou um número ou uma cor e faça apenas este exercício. No dia da prova, digamos que aconteça de você se esquecer de uma determinada resposta e que você sabe que você estudou. Você vai imaginar, fechar os olhos e imaginar novamente esse armário de gavetas na sua frente e você vai procurar nas gavetas onde você pode ter armazenado aquela informação. Você abre a gaveta, retira no seu imaginário, na sua mente, aquela informação, coloca novamente na sua mente e provavelmente isso vai te trazer a resposta que você estava procurando. Agora, digamos que você vai fazer a prova e você não fez o exercício de imaginar o armário antes de você, no momento que você estava estudando. Não tem problema. É claro que se você fizer essa ancoragem, fizer essa visualização no momento do estudo, vai ser muito mais fácil de você acessar a informação na hora que você estiver fazendo a prova. Mas se você não teve a oportunidade de estudar dessa forma que estou te ensinando aqui, quando você estiver fazendo a prova e você esqueceu-se da resposta, você pode, da mesma forma, imaginar um armário de gavetas e você visualiza que você está abrindo cada gaveta e procurando se ali dentro existe a informação. que você está procurando. E provavelmente, nessa historinha que você conta para a sua mente de abrir gavetas procurando alguma informação que está lá, você vai acabar se lembrando da resposta para aquela questão que você está com alguma dificuldade. Então, essas foram as três dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam dessas dicas. Não esqueçam de clicar no botão curtir e compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que muita gente vai precisar das informações que eu estou transmitindo para vocês nesses vídeos. Eu sou Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. A Arte de Poder